Olá meus queridos, estamos de volta com Battletoads, nossa série aqui no canal, já vai dando like pra gente, já se inscreve no canal e clica no sininho de notificação pra receber as novidades, vamos acender logo a Zarequinho, vamos ver o que nos tem a oferecer esses sapos adolescentes mutantes ninjas, aperta o ai, não sei porque era pra você o ai, vamos lá Katsini Ei, não let that guy bother you, people like him try to spread pain, I'm all about pleasure, my name's Nico with a QU My name is Pimple, I'm, I was a Battletoad Oh, sounds dramatic, if you're scoping chill spots for self-care, I'm meeting my friends in the meadow to play games, what do you say? That's awfully nice, but I should be more careful with who I trust Hey, I'm the one talking to a guy carrying stuffed animals in public, we both could be psychopaths, man I guess you're right É muito bonitinho, as Katsini são excelentes, eu adoro Minha barriga, são doendo Vamos lá, faz punzinho aí que resolve Não é bom Vamos lá Opa, mais que aconteceu? There's no violence allowed on the rock, my man, it's about using your thinker And if you think, you gotta drain the vein, now's the time See you up there Senhor Eric, olha agora que fase vai ser side-scroller Side-scroller Ah, como eu amo esse jogo, não precisa gritar não, tá bom? Vamos lá Tem um segredo aqui? Ah, mas que jogo genial Ele só pula por enquanto LT, segurar Ah É pra cá, Eric Ô Eric, é pra lá Vai, volta Você quer ver o segredo que tem lá? Por que só vai você? Só vai você? Porque você é ruim Ah, não é LT Au Eu tava apertando right Ai, que sacanagem Aí, teamwork Agora a gente puxa Muito bom, hein Peraí, não cai? Não cai Ai, que sacanagem Ai Vamos lá Eu não tenho nenhum problema Vamos lá Eita, vamos lá Ei, tô indo Desculpa aí Vamos lá, vamos lá E é legal que é só o pimple, né E uma Ok, vamos tocar controle Eu sou melhor que você Tanto faz Não, é porque você é o player 1 Então É a mesma coisa Ah, aqui é a checkpoint Quando eu fazer um jogo multiplayer O player 2 vai ter controle da câmera Ah, entendi A câmera fica com o player 1 É verdade Tá certo Eu queria fazer um cooning Eu queria fazer um cooning Ele foi pra uma floresta hippie, né Que criativo, né Que jogo criativo É eu que peguei Nossa, até isso ele quer disputar Ah, ah, ah Se foi ele que pegou O que é isso? Ah, levador Foi eu que fiz Eu não vou falar nada Vamos lá Morreu Foi eu que caí, fala Foi eu que caí Será que não tem nada aqui embaixo? Vou cair Ah, falei que tinha alguma coisa estranha? O que? Não sei Isso aqui tá estranho, não tá? Ou tem um layer aqui a mais Não sei Parece que... Bom, não sei Tava estranho aquilo Eu caí, eu caí Meu Deus, papai Vamos juntos Eu quero sopor Vamos juntos Os dois amigos aqui E a gente vai junto Amigos Ah Desculpa Oi, vai pra frente Não, vai pra frente Só fica indo Só fica indo Ela vai ficar pra trás Não Ah Olha o Eric Que esperto Dá respawn Na player 2 Vamos lá Olha lá Pula, pula aí, Eric Ah, mas eu tô gostando muito Eu tô gostando muito Eu acho que tinha que ter mais fase assim Sitescroller Não tinha? Os dois Vai, X Um, dois, três já Ah, não É porque Não, não entendi Ah, entendi Esse pra baixo O outro pra cima Hello Dark, my friend Vamos lá Por que que é voltar pra cima? Não sei Boa pergunta Acho que vai ter que voltar, né? Eu acho que a gente E uma coisa estranha Que não tem luta aqui, né? Não tem inimigo Eu sei, mas É estranho É porque é hippie, papai Ah, é porque é hippie Faz sentido Hippie não tem inimigo Teria Poderia ser o governo Dos Estados Unidos Que é inimigo dos hippies Papai, isso é um jogo de sapo É um jogo de sapo Pera, Erick Mas eu acho que vai ter alguma continuidade aqui Porque aqueles negócios lá estão meio estranhos Talvez abra alguma fase Ai Ai, Erick Ok, me dá Não Sabe o que aconteceu? Porque você ficou E eu achei que não podia ir E eu voltei e cair Meu Deus, papai Ué O que é que você está fazendo? Baixa ou cima? Não Você vai para cima Vem Meu Deus, papai Você é o pior Não Tem que cair de novo Não, não tem que Meu Deus Papai, você não viu Tá difícil aqui as coisas com o Erick Meus queridos Papai, você não viu O que é que você fez aqui? Agora vai ter que baixar de novo o negócio Ah Bom Será que começa a puzzle agora? Pera aí Não sei não Que tal eu sou o player 1? Que tal você não cair aí embaixo? Que tal eu sou o player 1? Vou deixar o Erick no player 1 Só para ele não me encher o saco Papai Não tem um botão de ataque Porque é hippie Olha lá O player 1 já caiu O campeão de player 1 já caiu Eu vou com a hippiezinha aqui É porque não tem botão de ataque Porque é hippie Vai lá Só não cai, tá? Eu faço exatamente o que eu faço Agora é por cima Porque foi A gente já liberou aqui, né? Ele tinha que ter liberado Mas não precisava voltar para baixo Não, mas é que tinha um negócio para pegar Não, não tem Vamos lá Vamos lá Oh Bom Também dá para rolar Dá? Que botão? Ah, é verdade Obrigado Muito obrigado Nossa Difícil É só um prank Por que ele pode morrer? É um jogo de hippie Ah, no hippie não morre? Hippie é imortal? Parabéns Se morreram os dois Acho que acaba, né? Volta para o checkpoint Bom Bom Vamos lá Vamos lá Okidoki Okidoki Vamos lá, Eric Oh Aí Vamos lá Vamos lá Ah, peraí, peraí, peraí Não, não Não, Eric É aqui mesmo? É isso? Confere aí, produção Produção, estou assistindo Confere aí, produção Agora tem que baixar alguma coisa? Não Pera, Eric Pera Acho que não Pera Eu acho que tem que subir o negócio antes Espera, Eric O Eric É um puzzle, Eric Papai, não precisa fazer Olha É difícil É difícil É difícil Ah, já sei Eu já sei O que tem que fazer agora Então você tem que subir lá, Eric Ah, pode fazer ele descer É verdade Tá certo Vamos lá E agora empurra pra cima Agora tem que dar a volta Certo? Uhum Vamos lá, prank Prank Levou E agora passou Bom Jogo bom Muito obrigado O que você fez aí? Ah, foi só pegar o negócio? É Sério? Então vai pra cá Vamos lá, amigo Amigo sapo Papai, quando você fala obrigado É ironia Não, é verdade Agora foi ironia Porque agora você fez besteira Você não falou obrigado Ah, não Aquela hora que eu falei obrigado Foi sincero Opa Olha a ripinha aí Chegou a ripinha Bom trabalho, pimps e amigos Como amigos É isso, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Mais uma fase aqui do Battletoads Atos 3, fase 2 Dá um like pra gente Se inscreve no canal E clica no sininho de notificação Voltaremos com mais sapos Guerreiros, mutantes, ninjas E é isso aí E adolescentes também Valeu Até a próxima